Música E se eu te dissesse que o segredo para uma vida longa e vibrante não está escondido nos seus genes? Que envelhecer com saúde, energia e lucidez até os 90, 100 anos ou mais é algo que está mais ao nosso alcance do que imaginamos? Conheço os super idosos, eles são a prova viva de que as doenças crônicas e a fragilidade não são uma sentença da velhice. Mas qual é o segredo deles? Um renomado cardiologista e cientista, Dr. Eric Topol, dedicou anos para responder a essa pergunta e o que ele descobriu pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio futuro. Sou Kayoko Takeda, seu guia no fascinante mundo da alimentação saudável e fermentação caseira. Aqui você aprenderá a transformar alimentos comuns em tesouros medicinais e probióticos. E se você está começando, nosso curso Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos é o pontapé inicial perfeito. Encontre o link na descrição abaixo e no primeiro comentário. Antes de mergulharmos nesse conteúdo fascinante, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus familiares e amigos. Quer mais vantagens e conteúdos exclusivos? Junte-se ao nosso clube dos canais tocando no botão Seja Membro. Tudo começa com uma constatação surpreendente. Dr. Topol e sua equipe fizeram um estudo ambicioso, um estudo bem organizado. Eles sequenciaram o genoma completo de quase 1.400 pessoas com mais de 80 anos que nunca tiveram doenças crônicas graves como câncer ou Alzheimer. A expectativa era encontrar genes da longevidade. Mas para a surpresa de todos, a genética não era a principal explicação. Muitos desses super idosos, como a paciente de 98 anos do Dr. Topol, tinham históricos familiares repletos de doenças e mortes precoces. Então, se não são os genes, qual é o verdadeiro segredo? A resposta, segundo o Dr. Topol, e um crescente corpo de pesquisas está aqui, no nosso sistema imunológico. A ciência descobriu um fenômeno chamado Inflammaging, uma inflamação crônica de baixo grau que aumenta com a idade e é a raiz de quase todas as doenças do envelhecimento. Problemas cardíacos, neurodegenerativos e até mesmo câncer. Os super idosos têm um sistema imune extraordinário. Ele combate ameaças de forma eficiente, mas não reage de forma exagerada, mantendo a inflamação sob controle. A boa notícia? Nós podemos treinar o nosso sistema imunológico para funcionar assim. E não é com pílulas mágicas ou terapias caras. É com o que o Dr. Topol chama de estilo de vida mais. Vamos detalhar os quatro pilares fundamentais que a ciência comprovou. Pilar 1. O melhor remédio do mundo. Dr. Topol é categórico. Se o exercício fosse um remédio, seria o maior avanço farmacológico da história. E não é só esteira e bicicleta. O treinamento de força para manter os músculos e os exercícios de equilíbrio são igualmente cruciais. A atividade física regular reduz a inflamação, fortalece as defesas do corpo e ajuda a prevenir Alzheimer e câncer. E o mais importante, nunca é tarde para começar. Pesquisas mostram que mesmo pessoas que começam a se exercitar aos 70 ou 80 anos podem obter benefícios revitalizantes. Pilar 2. Comida anti-inflamatória. Seu garfo pode ser uma ferramenta poderosa contra a inflamação. A ciência é clara. Uma dieta rica em alimentos de origem vegetal, como a dieta mediterrânea, é a chave. Isso significa mais legumes, verduras, frutas e gorduras saudáveis e menos ultraprocessados, carnes vermelhas e açúcares, que são conhecidos por serem pró-inflamatórios. Essa forma de comer é um padrão encontrado nas Blue Zones, regiões do mundo onde as pessoas vivem vidas excepcionalmente longas e saudáveis. Pilar 3. O poder do sono profundo. O cérebro dos super idosos é fascinante. Muitos deles, mesmo aos 90 anos, têm a memória de alguém 30 anos mais jovem. Curiosamente, exames mostram que eles podem ter as mesmas placas de proteína, amiloide e tal, associadas ao Alzheimer, mas sem desenvolver a doença. Como? Uma das principais teorias é que eles não desenvolvem a resposta inflamatória a essas placas. E uma das nossas melhores armas para isso é o sono profundo. É durante o sono de ondas lentas que nosso cérebro ativa o sistema de limpeza que remove resíduos tóxicos que se acumulam durante o dia. Dormir mal é dar a esses resíduos a chance de inflamar nosso cérebro. Pilar 4. Conexão e propósito. Ninguém envelhece bem sozinho. Ter uma rede de apoio social, amigos, hobbies e um senso de propósito são fatores consistentemente ligados à longevidade. A paciente do Dr. Topol L.R., além de dirigir e morar sozinha aos 98 anos, tem uma ampla rede social e pinta quadros premiados. O otimismo e a alegria não são apenas um bônus, eles têm um efeito protetor real, reduzindo o estresse e a inflamação. Estar em contato com a natureza também demonstrou ter um efeito marcante na prevenção de doenças. A era da longevidade não será sobre pílulas anti-envelhecimento, será sobre conhecimento e prevenção. Dr. Topol prevê que em breve a inteligência artificial poderá analisar nossos dados de saúde e nos dizer atenção, você tem risco elevado para esta doença em 15 anos, é hora de agir. Mas não precisamos esperar. As ferramentas mais poderosas já estão em nossas mãos. A mensagem da ciência é clara e otimista. Sua genética não é o seu destino. Com as escolhas certas, podemos não apenas adicionar anos à nossa vida, mas mais importante, adicionar vida aos nossos anos. E você, qual desses pilares você vai começar a fortalecer hoje? Deixe sua resposta nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A sua opinião é muito importante. Gosto também de saber de onde você me assiste. E se não quiser perder nenhum dos meus vídeos, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.